Vamos isso, só tá começando, quero já agradecer meu cumpade, meu amigo Neguinho Som, DJ Jefferson, Padre Dinho Andrade, Diego Andrade, e a gente veio aqui pro Pagio pra beber cana, certo? Isso aqui é a coisa mais gostosa que você pode fazer na vida. Vamos lá, ao vivo, gravando aí DJ Jefferson, Simone! Alô, dono do bar, puxe uma mora, e hoje fome brinhará, desce mais uma serena, hoje não tem saideira, Pagio é o que manda, se vá! Alô, dono do bar, puxe uma mora, e hoje fome brinhará, desce mais uma serena, mas não me responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você quer Pagio, vou cavar, com a minha vida, se vá! Alô, dono do bar, puxe uma mora, e hoje fome brinhará, desce mais uma serena, hoje não tem saideira, Tô no Pagio, um pote, uma mesa, se vá! Mas se uma semana que tu te ligou, e você não me atende, te mando mensagem, você visualiza, mas não nem recebe, obrigado vai! Se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você quer acabar com a minha vida, se vá! Papai, papai falou pra mim cantar assim, vai! Ela, ela, ela! Diz! Seja verde como sol, meu abraço quente, Pagio, eu, eu só, lembra que não falta sem você, o que custam tudo, quando eu te encontrar, depois eu sei forró pra vocês, Mas é a vida toda pra te amar Mas onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor No cajão, meu ceará, o que eu sou Tudo que você sentar me ver Paredinha, som, andrade é você O cara do paredão que bota pra vencer Nosso chameco é bom demais A dor é o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é o carnaval Com você, DJ Javon Gravão Nosso chameco é bom demais A dor é o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é o carnaval Com você, DJ Javon Gravão E depois dessa vem forró pra você Beijo ardente como o sol Teu abraço que eu chego no sol DJ, Diego Andrade Te quero Quando eu te encontrar Eu quero Uma família toda pra te amar Mas onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sentar me ver Também sinto amor no mundo você E o resto E o resto Pajeú vai dizer Nosso chameco Gostosa Linda, maravilhosa É uma delusão também pra meu patrão Meu amigo Muqueca Barraca do chá também Simão Também sinto amor no mundo você E o resto Só tem pra dizer Parou, parou, parou Por quê? E agora vem ele Rapaz, vocês aqui no Ceará gostam disso também, é? Meu Deus do céu Música 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 Uma flor da noite É uma boate Aqui na zona A dor do amor É um outro amor Que a gente cura Segurar a dor Desse mal de amor Bate azul Fala, poxa E quando a noite Vai salvar onde está O clarão da aurora Os integrantes A vida notou Se foram a dormir E a dama da noite Estava com medo Também foi simbora Simbora Fala, é? Fala, é? Lançar as suas mãos Mas nenhum doidor Fala, é? Fala, é? Saí de que jeito Silenciei o rumo Para onde for Devagar me de Lembro que estou Fala, é? Tô correndo Tá, bebo aí? Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, a voar se azou Nós cantamos samba, agora cantamos ser essa enrolou, foi tudo aqui É essa mesmo, meu querido, mesmo, amigos, tava gostado, mas saiu, né? E quando a noite, se a condição, serão na aurora Os integrantes da vida noturna, foram dormir E a dama da noite, estava comigo, também foi embora Deixaram suas mãos, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Se volto Pernambuco ou no Pajéu eu tô Tenho uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, a voar se azou Eu te falei, não compliques minha vida Eu te falei, que você não tinha chances Mas você é teimosa e não desiste Segue meus passos e não quer me deixar em paz Mais uma vez, vai prasgar a tua memória Nossos momentos eu não quero nem lembrar Queira ou não queira Queira ou não queira, será sempre ex-amor Não complique meu coração, não te quer Para mim, será sempre ex-mulher 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 Tenta esquecer quem te esqueceu Siga o teu caminho, eu sigo o meu Vossas palavras me faz voltar atrás Ex-mulher Tenta esquecer quem te esqueceu Siga o teu caminho, eu sigo o meu Outras palavras me faz voltar atrás Amigo Gil Quero agradecer minha patroa Chaguinha Nelda Minha Mônica Amor da Lloviu Essa porra vou fazer agora, se bora Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Eu gosto é de mamar nos feitos da cabritinha Eu gosto é de mamar nos feitos da cabritinha Mamou a hora que eu credo porque essa cabrita é minha Eu gosto, eu gosto Simbora, vai Ai meu Deus, começou de novo Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega E eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Daniel Ramos agora tá pegando até as novinhas É, arrepentou Bora, amor, bora Vou ou não, quero não, posso não Por quê? Por quê? Olha que eu vivendo é que eu era filhinho de papai Só chegava na balada, bonito pra caralho Rolex, só os braços é tudo do Paraguai Eu tava um ano rico e agora ela cai Ela não quer saber se o meu carro é importado Se o meu lugar tá me vendendo um filhado Ela não quer saber se eu tô me endinheirado E eu tô pensando que a segunda Eu tô me endinheirado Eu tô me endinheirado E eu tô me endinheirado Eu sou maluco, Daniel Nunca vi você fugir de uma mulher Já vou pegar dois igual você Nunca vi você fugir de uma mulher Olha aí, tu acha? E jeitou a gatona Ai meu Deus, vai gostosa Ixi, ixi, ó, 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 ó Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta pro rapaz Senta, senta, senta Senta pro rapaz Senta, 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 senta Senta pro rapaz Senta, 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 porra vai Senta, 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 ela é rata, paredinha Andrade J. Jefferson Neguinho, o som Meu amigo, neguinho, o som de J. Jefferson Paredinha Andrade Diego Andrade E a gente É de ser só o seu homem que não sei nada E de ser nada Como é que eu vou guardar todo o chão E tudo bem, quem fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder deixar Mas um dia você me chama Pra conversar embaixo de uma Encontrar, aí, se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se fosse a visão Espeita Vai Toda vez que você me disser Vou te responder Obrigado Vai 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 Vai, chega o muro, diretamente para a minha amiga Chaguinha, vai! Eu disse só o seu amigo, eu não sei nada, eu não sei nada Como é que eu vou guardar o coração, eu tenho aqui, quem é que fala? Como é que eu vou pegar na tua mão, eu não poder me levar na minha cama Ficar tão perto assim da tua boca e não poder fechar Mas um dia você me chamar, vai conversar embaixo de um ar É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça Bora, dia, glória, tamo junto, Gerson! Vai, vai! Cada vez que você me disser, oi, eu te responder só Oi, no meu peito, I love you, baby! Cada vez que você me disser, oi, eu te responder Volta aí, diz, no meu peito, Vitão I love you, Daniel Ramos Porra, copia isso Liberal FM, é o que marca Tá vendo que nós vírgula cinco? Vai! Patrão Neto! Vai, vai! Tá gravando ao vivo, vamos vir, vamos vir Vai! Paraná Já chupou chibinho, chupei, gostou do chibinho Gostei, já chupou chibinho Chupei, gostou Chupou Gostou Gostei, já chupou chibinho Chupei, gostou do chibinho Você já chupou chibinho Chupei, gostou do chibinho Gostei É uma bala, é uma bala Quem jogou não vai ser essa dorosa Na boca faz derreter É uma bala, é uma bala Quem jogou não vai ser essa dorosa Na boca faz derreter Te amo demais Te amo demais Te amo demais Sem você não sei viver Ninguém meu amor Por favor Por favor Sem você não sei viver É você Gostosa Eu amo demais Vem pra mim Tô aqui Sai aí, irmão Ei, amor 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 Talvez Eu amo demais Oh 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 Balneário da mídia, não é isso? Dudu da mídia, é isso? Quer casar comigo? Ah Tão pedindo Samara, já já Samara chega Ela já saiu do hotel lá já Ela não larga Ela não larga eu Eu não largo Nunca Ela não larga eu E eu não largo Gostosa Quando eu chegar em casa Ah, ah Vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa A rocha dali é o ralo Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo Ela não larga eu Mulher E eu não largo ela Quando eu parar o show Vou dormir na casa dela Quando eu parar o show Vai, gostosa Na boca de minha mulher Disse eu não rolo nada Na boca de minha mulher A Love U Disse eu não rolo nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Ah, ah Quando eu chegar em casa Hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o bebêzinho Dela chama o Ana de pezinho Ela vem e vem abraçar Quebrou o palo Eu tomo uma cachaça Seu arrocha papai É o menininho de mamãe, é É, é Ah, 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 ah Vai, não Vai, não Vai, não Vai, não Ai, meu Deus Meu Deus Muqueca É, ah, 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 ah É, ah, 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 ah O sapato dela De cima da cadeira Aquela minha balancela Ao lado do meu velho afante Caçador Que tentação Minha morena, minha morena, minha loura Minha morena, minha loura Que tentação É, ah, 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 ah Teu… todo teu Minha, minha querida Eu, eu, no Pajéu, quero te dar todo o meu amor, vai gostosa, toda minha vida, eu te procurei, na, 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 eu sou feliz, Mônica, quero casar contigo. Mônica, quero tudo o que eu sonhei, gostosa, eu te amo, eu te amo, o meu sangue ferve por você. Eu nunca vi raço de cobre, nem coro de lupiçamos, correu, bicho, pega, fica a manteca como. Vai, manteca! Eu nunca vi raço de cobre, nem coro de lupiçamos, correu, bicho, pega, fica a manteca como. Vai, vai, vai! Eu sou, eu sou eu. Eu nunca vi, nunca vi cobra fazer rastro. Tá começando a festa, não esquecendo, meu DJ Jefferson, um dos melhores em termos de festa, ele gravando ao vivo aí, Franco dos Secrados, mais uma vez no Pajéu. Bebim, 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 tomando água, tomando água só. Bebim, 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 no Ceará nós bota é assim, meu filho. Bebim, 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 tomando água e dançando um porrozinho. Bebim, 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 tomando água e dançando um porrozinho. Vai! Bota! Mexe! Mexe! Vai! Vai! Ai, meu amor! Encoxe na parede pro meu chão não levantar, todo mundo tá dançando uma frente do bar. Encoxe na parede pro meu chão não levantar, todo mundo tá dançando uma frente do bar. É uma bagunça danada, ainda levantando, mulherada. É uma bagunça danada, ainda levantando. Ai, meu Deus! Aí! Bebim, 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 tomando água, tomando água só. Bebim, 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 bebim. Ele manda abraço pra minha vereadora. Atlete, Fortaleza, marcando presença aí com bolso. E bora! Bebim, bebim, bebim. Bebim, bebim, bebim. Pode fazer, meu Deus, quer lá? Bebim, bebim, bebim. Bebim, bebim. Bebim, bebim.